Com tanta chuva, fico alerta para a infestação do Aedes aegypti. Em Presidente Prudente, que viveu uma epidemia no ano passado, com 28 mortes, a Vigilância Epidemiológica não pode descuidar. Os agentes percorrem os bairros. A cidade está com muitas larvas e um caso de dengue já foi registrado este ano. Não é nenhuma novidade o trabalho dos agentes da Vigilância Epidemiológica, mas ele é fundamental em nome da prevenção. Orientação nunca é demais. A colaboração de vocês, sempre que chover, no finalzinho da tarde, você dá uma olhadinha. Aqui é difícil porque é todo coberto, né? É difícil juntar água aqui, água de chuva. Mas em casa, ou algum objeto que tiver água aqui, você pega e tenta eliminar. Muito bom, orienta a gente a fazer as coisas que eu não sabia, né? A visita começou por empresas da Vila Formosa, em Presidente Prudente. Locais que também precisam de atenção. Aqui nós tomamos cuidado, principalmente essas águas aí, nós trocam elas toda semana, né? As casas também passaram pelo olhar criterioso dos agentes. Toda água parada é lugar ideal para a proliferação do mosquito. O profissional orienta e também ajuda a prevenir, seja no tambor com água ou atrás da geladeira. Ótimo, né? É beleza para o bem da saúde, né? E com a época de chuvas, aumenta a quantidade de larvas. Quem já teve dengue, passa longe do descuido. Ainda tomo mais cuidado porque eu sei que ele é difícil. Para escapar vivo, ele ainda escapa com sequela, com tantas coisas. E quem soubesse, não deixava nada. Esse serviço foi intensificado depois da realização do índice de infestação predial. Quase 5 mil imóveis foram vistoriados. A área 4, que compreende os bairros da Zona Leste, teve as maiores taxas larvárias. Chegaram a 5,6, o que é considerado crítico. A luz vermelha do perigo acendeu. Não é só a infestação do mosquito que colocou a cidade em alerta. Como as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti voltam a aparecer com mais frequência, o tipo de vírus que pode estar circulando também preocupa. Se chega uma pessoa num período de transmissão de outros vírus, aí nós podemos desenvolver assim, uma nova epidemia com outros vírus, como chikungunya, uzica, febre amarela, mas sendo que é o mesmo mosquito que transmite. Presidente Prudente viveu em 2016 a maior epidemia da história. Foram mais de 13 mil casos e 28 mortes. Este ano, um caso também já foi registrado. Nós não podemos deixar neste momento que o mosquito nasça, porque quanto mais mosquito, mais pessoas doentes.